Terceira parada nossa, gente. Diz que não ia pegar o negócio. Nem que eu não vou pegar nada, eu tenho que pegar o negócio. Ai, que bonito! É igualzinho o cachorro que você quer, não é? E a cara, né? Parece o cachorro que eu quero. Aqui tem um monte de coisa pra comer. Select, aqui chama. Olha que lindos os donuts. Que bom. Que bom. Vem. Então, vou pegar as coisas. Até já, quero ir. Tchau, vim. Tchau, vim. Se inscreva no canal. Gente, vou fazer um minitor pra vocês aqui do apartamento, onde a gente tá, que eu sei que vocês gostam de ver. Aqui tem um lavabo, o banheiro principal, na verdade, ó. Muito lindo. Aqui tem a cozinha. Gente, olha essa cozinha. Que sonho. Perfeita. Toda delicada. Aqui tem a lavanderia, ó. Tem máquina de lavar, tem varal. Tem um monte de coisa. Aqui tem essa mesa, olha. Maravilhosa. Olha esse cantinho. E daí, aqui já tem a sala. Super linda. Aqui já tem o senhorzinho cansado. Dirigiu a noite toda. Olha esse painel. Saindo aqui fora, gente. Tem essa mesinha. Uma churrasquinha. Gente, aqui tem esse quarto casal. Coisa mais linda. Olha isso. Todo decorado. Com esses quadros. Iluminação. Um guarda-roupa. Novinho. E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Também. Sai pra sacada. E também tem essa vista. Que linda. Finalmente, gente. Vamos almoçar agora. Eu morrendo de fome. Na hora que eles acordou. Eu que dormi. Coitados. Eu fiquei lá fazendo as coisas. Eles dormiram. Todo mundo descansou. E eu fiquei. Na hora que eles acordou. A bonita resolveu dormir. Na verdade, eu deitei na cama. E desmaiei. Entrei em coma. Eu chamei. Chamei várias vezes. Você chamou? Aham. A filha, deixa de ouro. Ela tá dormindo. Eu não senti. Não vi. Não lembro de nada. Não. Apagou. Você desmaiou. Eu tenho que deixar ela descansar. E agora a gente vai almoçar. Coloquei minha comida aqui já. Pensa num lugar gostoso, gente. Olha só. Dá pra ver o mar ali. Coisa mais linda. E agora a gente vai almoçar. 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 E agora a gente vai almoçar.